O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. O salão está lotado, é onde mulher e menino, todos dançam animado, no morro de Eliel Galdino. Se inscreva no canal Se inscreva no canal